A primeira vez foi para o São Francisco e na frente da torcida. Era o reencontro com a torcida nesse segundo turno. Quem foi a Cruzú ontem queria ver o futebol de dois atacantes. Bartola. Eu vou ver se o Adriano Magrão consegue se firmar no ataque depois do Sanduco. E foi nesse otimismo que Cariri recuou para Robinho, que chutou por cima. Depois, na cobrança de escanteio, Adriano Magrão de cabeça assusta o goleiro Jader. Foi quando Emerson Bala, mesmo com a confusão, conseguiu chutar. E a bola foi, foi e entrou. São Francisco 1 a 0. Depois daí o Paissandu se perdeu em campo. E acreditem, foi assim até o final do primeiro tempo. Nessa disputa de bola, Adriano Magrão cai e pede pênalti. Mas o juiz não dá. O torcedor ficou imitado com o árbitro Davidson Fernando. No segundo tempo, nesse lance, teve o contra-ataque. E o Caçula colocou lá dentro. São Francisco 2 a 0. O Bicola continuou no desespero. O que dizer quando o Eliton faz isso? Ah, mas é preciso ressaltar que Jader, o goleiro Santarino, estava num bom dia. E o domingo de sol não era do Paissandu. Leleu chutou para fora. Eliton tirou de dois e chutou por cima. Agora, esse lance de Adriano Magrão foi para chorar. É, o domingo mesmo. Era do Leão Santarino. O tempo passava e nada do Bicola acertar uma. Até que aos 45 minutos, quando ninguém esperava, Cleidir passou por Paulo Rafael, bateu cruzado e a bola entrou. Bolaço, São Francisco 3, Paissandu 0. Final de jogo e o torcedor deixa Curuzu chateado, frustrado e protestando contra o time. Eu achei o time medíocre. O time do Paissandu, como acho que a maioria dos times que são um clube grande, considerado grande, entre aspas, porque só é grande na torcida, foi totalmente dominado pelo São Francisco. Graças a Deus que nós só perdemos de três. Nós merecemos perder de seis. O retrato do jogo foi aquele lance do Wesley que ele pegou ali. Ele e o goleiro, a despiciência, só batendo a bola. Então, o nosso time foi aquilo ali. Segundo time sem vir a ação. Time que não foi vibrante desde campo. Time que não procurou jogar. Deixou o São Francisco jogar. E praticamente olhou o jogo todo. Então, o resultado não poderia ser outro. Olha, como você viu, o Nade não é mais o técnico do Paissandu. A diretoria ainda não anunciou quem vai substituí-lo. Leixeva assumiu provisoramente o time hoje de manhã. Parecia um treino como outro qualquer. E era. A diferença é que no comando estava Leixeva. Mas Nade também foi a Curuzu. Ele não quis gravar a entrevista, mas disse que entregou o cargo ontem e que o Paissandu merece um técnico que tenha uma melhor sorte. De fato, se o Parazão terminasse hoje, na classificação geral, o Paissandu ficaria em penúltimo lugar, amargando a sétima colocação com 10 pontos. Ou seja, o time bicolor estaria rebaixado, tendo que disputar a primeira fase da competição no ano que vem. Hoje seria uma coisa inédita na minha carreira, do Paissandu também, ser rebaixado em um campeonato que sempre ganhou, sempre estar disputando as finais. E seria muito surpresa para todo mundo. Até agora, ninguém foi nomeado oficialmente como o novo técnico bicolor. Desde ontem à tarde, quando a diretoria se reuniu e definiu a saída de Nade, outros técnicos foram contactados, como Givanildo Oliveira, Ivo Vortman e Flávio Araújo, ex-técnico do ICASA e também do América de Natal. A diretoria espera que até a próxima sexta-feira, um novo técnico chegue aqui a Curuzu. Enquanto isso, pela terceira vez, Leixeva assume o comando do time. Assume com foco já na Copa do Brasil. Leixeva já procurou informações sobre o Espigão, time de Rondônia, adversário do Paissandu. Tem mais ou menos o time base que eles vêm utilizando aí nos jogos de treino. Tem informação que eles fizeram um amistoso contra um time amador agora nesse último final de semana. Perderam de 3 a 0. A torcida está até meio revoltada. Mas é um trabalho que se inicia. Eles não estão em ritmo de competição. Não conhecemos os atletas que lá estão. É totalmente um adversário desconhecido. Para os jogadores, a mudança representa um novo começo dessa vez com vitórias. Eu espero que sim.